Se você sobreviver, Capitão, me diga o que achou depois. Tô Meliodas! Elizabeth, não estrague tudo. O próprio Meliodas sabe que essa mina é absurdamente chata. E eu diria para o King tomar cuidado com o Meliodas para não acabar sendo talaricado. Pois essa interação do Meliodas com a Diane não me pareceu algo muito normal, eu diria. Oh, ele tá bem ali. Que que é isso? Ban desferiu um golpe com toda a força. Mas nesse mesmo instante, o Capitão esmagou o pulso do Ban. Num instante seguinte... Oi, pessoal! Ué, por que vocês estão com essas caras de enterro? Capitão, como se moveu daquele jeito antes de derrotar o Ban? O que que foi, Diane? Por que é que você tá tão nervosa? Ah, não! Eu preciso ir! Toma, Capitão!